Voltando então com o nosso espaço hoje com brownie sem glúten, fica despreocupada com isso e que o sabor é o mesmo, maravilhoso. Silvia, se você tiver agenda, passa de novo aqui com a gente para ensinar coisas assim, fáceis, gostosinhas. Eu dou aula de personal chef, eu vou na casa das pessoas, ensino elas a fazerem receitas saudáveis para o dia a dia, também ensino as ajudantes do lar e todas as minhas receitas as pessoas podem encontrar no meu site, no Cozinha Fit. Muito bom, o contato da Silvia está aí no vídeo para você. Agora acompanhe um painel de oportunidades, tudo de bom. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou dois editais de concursos públicos na área de saúde. São 147 vagas para os cargos de técnico em saúde bucal, médico plantonista e médico plantonista pediatra. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de outubro pelo site www.concursos.rio.rj.gov.br. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100. O Ministério Público do Estado do Amazonas lançou o concurso público de ingresso na carreira de promotor de justiça substituto. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de outubro pelo site www.concursosfmp.com.br. É exigida a comprovação de três anos de atividades jurídicas. Então, para a gente terminar o nosso papinho sobre conjugalidade no nosso tema família, pastora Gisela Xavier, psicóloga Mônica Abreu. Meninas, vocês têm algumas ideias assim para esse casal que está na busca? Agora a gente vai trabalhar mais a nossa conjugalidade, exercitar mais a nossa conjugalidade. O que vocês colocariam para esse casal? É claro que se eles precisam de ajuda, é bom recorrer a uma psicóloga que trabalhe com família para poder ajudá-los. Isso aí é fundamental, mas tem algumas orientações, pastora Gisela? Nossa, eu acho que uma coisa muito boa é você descobrir o outro, né? Então, a gente já deu uma dica hoje. É melhor sair para ver como ele reage, deixar ele mais solto, porque a maior algema é a própria liberdade. Então, não adianta querer ser um só, ele é meu, eu sou do meu amado, ele é meu. Porque o próprio Senhor diz que o fardo dele é leve e nos respeita tanto. Então, respeitar o outro, deixar ele ser ele mesmo, mas descobrir, porque existem mil giselas, mas igual a mim não existe. Então, descobrir o outro, né? Quem ele é, ele vai ter características diferentes, gostos diferentes. Então, eu acho que essa busca de gostar, de ver o gostado que o outro gosta, é muito bom. Então, vale a pena, vale a pena. Maravilha. Mônica? Assim, eu acho que você tem que pensar em fazer para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Então, se teve alguma coisa que ele te aborreceu, que você não gostou, não fique emburrada. É. E aí você desconta o trato. Ou seja, tente falar para ele o que aconteceu, o que você não gostou. Porque a gente pensa que mulher é sensitiva, o homem não. O homem precisa, você precisa falar com ele o que que não está legal. Às vezes você quer desenhar, desenha assim um quadro. Exatamente. Brigadeira, brigadeira, brigadeira. Não, você falando, ele vai entender, ele vai, desculpa, não foi essa a minha intenção. Então, assim, é importante não colocar vingança, ficar emburrado, dormir de mal. Tenta clarificar e fazer para ele, depois assista o filme, fogo, a prova de fogo. Que lá dá muitas dicas, ou seja, se ele está chateado, tenta mostrar carinho, que você vai conquistar a pessoa. Então, a paz depende da gente. A gente tem que plantar a paz, começar em mim, né? Porque aí a nossa relação vai melhorar, com certeza, absoluta. A rabugice, ela enfraquece. Muito. A murmuração, enfraquece muito os laços. Enjoa. E eu até considero que é interessante também repensar as rotinas tão rígidas. As rotinas muito rígidas, né? Tem que ser desse jeito, desse jeito sempre, dessa forma sempre. Repensar todo tipo de rotina, até no sexo, rígida. Isso, até para amar. É muito importante pensar em muitas possibilidades, em revisar possibilidades, porque isso traz um sopro de ar fresco, muito rígido naquelas questões. Tem que fazer isso sempre, o final de semana é sempre assim. Por que não repensar isso? Afinal, né? A vida passa. Aí depois a gente fica naquela história, devia ter amado mais, devia ter perdoado mais, devia ter amado mais. Tem, 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 devia ter beijado mais, abraçado mais. Agora já era, o tempo passou. Pois é, não pode, gente, não pode. É hora de começar. Ah, mas acho que não dá mais tempo, dá tempo. É como você falou, né? Não querer achar que o outro tem que reagir como você quer. Ah, ele saiu, como é que pode? Saiu de casa, foi trabalhar tão bem, eu fiquei tão mal em casa. Mas ele não está dizendo por isso que ele não te ama. Ele ama, mas sai de casa numa boa. Ou então dorme, ronca, a gente vai com a bolinha aberta, né? Fica amanhã, as noites todas sem dormir. Mas ele ama, não quer dizer que não, quando você dorme, você está dizendo que não ama? Não, é, mas porque você é assim. Vamos descomplicar? Vamos ser mais simples de descomplicar? É, celebrar as diferenças. Ah, então pronto, a gente vai celebrar agora com Claudinho Maciel cantando a música Valeu a Pena Esperar, não é isso? Valeu a Pena Esperar, vale sim. Valeu a Pena Esperar, 17 anos de adoração. Ó, o nosso objetivo, nenhum momento é colocar o dedo em riste. É assim, a gente mesmo troca com você aquilo que a gente tem se alimentado como pão. Então, pra gente é importante, a gente quer compartilhar com você. Pensa no seu casamento como algo muito valioso. Beijo no coração, obrigado Mônica. Prazer grande estar aqui, obrigado pela oportunidade. Obrigado pastora querida. Obrigado Silvia. Beijo. Claudinho, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente encerra assim. Paz, fica com Jesus. Demorou bastante para eu aprender que não era bem assim. Que nem tudo era como eu queria. Tudo tem o seu tempo certo. Uma vez eu tentei, correr na frente das minhas pernas cair. As cruzes renovam minhas forças e me guiem. Hoje eu estou de pé. Valeu a Pena Esperar, valeu a Pena Esperar, Senhor. Valeu a Pena Confiar nesse amor como é que é? O amor que não falha. Valeu a Pena Esperar, valeu a Pena Esperar. Valeu a Pena Esperar, Senhor. Valeu a Pena Confiar nesse amor como é que é? O amor que não falha. Vamos botar a mão aí. Vamos adorar Jesus. Assim. Demorou bastante para eu aprender que não era bem assim. Que nem tudo era como eu queria. Tudo tem o seu tempo certo. Uma vez eu tentei, correr na frente das minhas pernas cair. Mas Cristo renovou minhas forças e me guiem. Hoje eu estou de pé. Como é que é? Valeu a Pena Esperar, vai. Valeu a Pena Esperar, Senhor. Valeu a Pena Confiar nesse amor. O amor que não falha. Valeu a Pena Esperar, valeu a Pena Esperar, Senhor. Valeu a Pena Confiar nesse amor. O amor que não falha. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.